A Justiça do Trabalho aumentou a multa de Gustavo Geyer, do PL de Goiás, de R$ 80 para R$ 100 mil. O deputado federal foi condenado a pagar o valor por ter aliciado trabalhadores a votarem no ex-presidente e inelegível Jair Bolsonaro em 2022. Agora, a condenação veio na segunda instância. Será que o Geyer vai recorrer e será que a multa ainda pode aumentar? É o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteor. Não pode, não pode. A gente vai chamar a Dai Oliveira aqui na tela para saber o que aconteceu isso. Bom, a primeira condenação já tinha sido ocorrida, veio a segunda instância e agora a gente tem, inclusive, um aumento dessa indenização, Dai. Exatamente. Será que vai acontecer na instância e eles vão recorrer e a multa vai aumentar? Realmente, realmente, tem esse questionamento, né? Porque de R$ 80 mil para R$ 100 mil, o Geyer poderia ter condenado esses R$ 20 mil e ter esse pagamento. Mas tem um ponto que é interessante. A condenação veio justamente por uma lógica de assédio, de aliciamento ali aos trabalhadores para votar no Bolsonaro. houveram denúncias que foram de formas anônimas. A primeira denúncia anônima informou que o Geyer visitou locais, inclusive uma padaria, e teria feito ali uma forma de falar das propostas do Bolsonaro, mas de uma forma que induzisse a eleição à votação daquele candidato. Quando o Ministério do Trabalho foi ao local, identificou, inclusive, com filmagens em redes sociais, a visita do Geyer, ele já tinha sido notificado, mas houve uma reincidência. Ele foi novamente visitar locais com as mesmas mensagens e, justamente pela reincidência, o Ministério Público do Trabalho fez indiciamento, a justiça católica, a primeira instância, e ele foi condenado ao pagamento de 80 mil reais para, justamente, uma multa ali por ter feito esse procedimento de assédio e aliciamento para votação no seu candidato em 2022. Inclusive, ainda bem que não deu certo, né? O que acontece? Ele recorreu dessa sentença e nós tivemos a decisão, novamente, agora na segunda instância, favorável, mais uma vez, ao que já tinha sido identificado pelo Ministério Público do Trabalho, de Goiás, que houve ali uma forma de aliciamento junto aos trabalhadores que foram chamados para aquele diálogo, que é o que o Geyer diz em sua defesa. Ele informa que essa decisão, que é a primeira decisão do Tribunal, a primeira decisão, desculpe, não, a segunda decisão do Tribunal Superior do Trabalho é uma decisão de que mantém a primeira, mas que ele não tinha feito nada de errado, que ele foi convidado pelo patronato ali, por um dono da padaria, por os empresários em geral, para dar palestras e falar com as pessoas ali sobre as propostas do Bolsonaro e que isso foi tudo muito tranquilo, feito dentro da lei, que não tinha nada de errado. Eu adoro essa definição, né? Inclusive, uma definição que gera também a nossa reforma trabalhista. O patrão consegue conversar e dialogar em pé de igualdade com os seus funcionários. Esses funcionários teriam pé de igualdade para negociar na mesa com o patrão, inclusive dizer, olha, Gaia, não quero você aqui, não acho que você deveria estar aqui, né? É muito nessa linha que essa galera atua. Ainda bem que não deu certo junto ao Tribunal do Trabalho, primeira instância, nem do nosso Federal do Trabalho. Vamos ver agora a terceira instância, mas não existe a matéria que faz esse apunhado aí do que o Gaia já passou nessas duas instâncias. Perfeitamente. Vocês vão ver agora um multiverso do meteoro. Olha aí. Para quem estava com saudade da rádio. Pronto, aí, ó. Sofia e Adi junto com a gente é uma notícia quádrupla. ...por assédio eleitoral contra funcionários de uma empresa em Goiânia. E olha só, isso é fruto de uma denúncia anônima. Disseram que ele estava indo às empresas aliciando trabalhadores para votar no Bolsonaro. O processo foi aberto em outubro e a defesa avisou que ele não tem, não tinha atenção de assediar, mas debater a conjuntura política no Brasil. E aí, na sentença, o juiz explica que o assédio eleitoral acontece quando o empregador coage os trabalhadores para influenciar ou manipular orientação política e direcionar o voto. O Gair já se manifestou nas redes sociais? É muito estranho isso. Meteoro com meteoro aqui no Inception, como diz o nosso chat, o Bruno. Mas essa é a notícia da época, né, Adi? Exatamente. Essa é a notícia da época, né, que trazia justamente essa primeira sentença. Mas é importante entender justamente esse ponto, o que é o assédio eleitoral. Porque desde quando o seu patrão leva uma pessoa para falar sobre um candidato ali dentro, existe ali uma tensão de que não está em pé de igualdade. O Gair, né, como ele falou, ele foi falar de uma conjuntura nacional. Essas empresas, a gente não tem até um momento informações de que outros candidatos contrários foram lá também fazer a mesma função. Não foi um debate, não foi uma palestra, foi uma conversa ali meio que íntima, né, meio que no local de trabalho com aqueles trabalhadores que não tinham muito para onde correr. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não assistiria essa palestra. E aí, seria confortável para mim dizer não ao patrão e não conseguir assistir essa palestra? É por isso que a gente tem o tribunal regional, os tribunais do trabalho. E que bom que a gente tem os tribunais específicos do trabalho justamente para assegurar que os trabalhadores têm os seus direitos ali garantidos, preservados, que isso não aconteça a rodo, né? Porque na política, infelizmente, a gente sempre percebe, né? Sempre vê que manobras assim são utilizadas. Não é a primeira e não é... Que possivelmente não será a última, a gente está em um ano eleitoral, inclusive, que já começaram a surgir, dentre os pré-candidatos, muitas informações, muitas denúncias. E aí, a gente vai para o segundo ponto, que é a defesa do GAEP. Acho que vale a pena a gente ouvir. Desculpa, gente, é só um minutinho, é rapidinho, tá? ...turno no ano passado. Eu fui convidado por vários empresários para ir até as suas empresas e no momento de descanso, no momento entre os turnos dessas empresas, eles me pediram para que eu explicasse o plano de governo dos dois candidatos, o ladrão e o Bolsonaro. E assim eu fui, convidado pelos empresários, fui até as empresas e expliquei o plano de governo que se poderia esperar das ações desses dois candidatos. Inclusive, foi um bate-papo. Quem não quisesse participar, não participava, não eram obrigados a estar lá, quem quisesse ir embora, podia ir embora, e eu até convidava alguns trabalhadores para dar o seu depoimento, para fazer perguntas, para participar do bate-papo. E publiquei nas minhas redes sociais, porque eu tinha mais absoluta certeza que era uma coisa que se podia fazer, e consultei meus advogados antes disso. Pois uma procuradora do Tribunal Regional do Trabalho aqui do meu estado aceitou uma denúncia de internet que simplesmente dizia que eu estava aliciando trabalhadores. Pois bem, tentou fazer comigo um acordo, onde no acordo eu teria que aceitar, eu teria que publicar nas minhas redes sociais uma retratação, eu não aceitei. Tá aí, eu estava mutado mesmo no microfone, eu falei que quando ele falou ladrão e Bolsonaro, eu perguntei se não era a mesma pessoa, mas foi só uma pergunta só. Sempre vou perguntar, né? Agora, com parte da juiz, principalmente. Mas, enfim, o Gaia, ele fala que a promotora lá aceitou a denúncia, a procuradora, perdão, aceitou a denúncia que foi feita pela internet, é porque a gente tem um negócio chamado assim, código penal, e os códigos que nós temos permitem que o trabalhador faça denúncias, inclusive por canais privados, como internet, denúncias anônimas, ou que são identificadas, mas o processo corre em sigilo e a parte denunciada não tem acesso às informações de quem denunciou, justamente para preservar o trabalhador, a trabalhadora que está ali se sentindo coagida naquele momento. E aí tem uma questão, né? O Gaia, ele foi, pega, então, pelo artigo 197 do Código Penal, artigo 297 da legislação, que ele informa justamente que estava herdada a convuta de pressão e atos de coação, coerção e discriminação por parte do empregador no local de trabalho. Então, é possível que o Gaia vá ou qualquer outro político na sua empresa falar com você sobre política? É, mas isso tem que ser, de fato, feito de uma forma mais transparente, tem que ser feito de uma forma que as pessoas têm o direito de se politificar ou não, pela denúncia, a informação é de que houve uma insistência, né? E as pessoas tinham que ficar. E também isso tem que ser feito, por exemplo, se for uma lógica de conjuntura nacional, por que não debate, sabe? Então, é muito importante ter esses cuidados. A gente vai esperar, até o momento, até o fechamento, a gente não tinha informação ainda, que o Gaia ia recorrer a essa decisão, eu não conseguia essa informação ainda, mas se recorrer a essa decisão, o questionamento que fica é justamente se na próxima instância vai aumentar ainda esse valor de multa, se vai ser reforçada essa condenação, ou vai que não, né? Porque também o Gaia é aquela pessoa que, infelizmente, já atuou com o breche da justiça e o Código Penal embaixo do braço, né? Perfeitamente. Mais algum ponto que você queira trazer, Adai? Não, só isso. Não aceitem nada disso dos trabalhadores, pessoal, por favor. Perfeitamente, muito obrigado. Eu tô patronato, perdão. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua participação, Adai. E você que ficou até aqui, eu te agradeço por ter ficado com a gente até o final dessa notícia e já te convido, ó. Tá aqui embaixo, youtube.com.br arroba tvcringebrasil. Sim, esse é o novo canal do Meteor. Aqui no nosso canal padrão, você tem notícias, você tem MesaCast, tá saindo MesaCast quase todo dia também, entrevistas, muita coisa legal. E lá no nosso novo canal da TV Cringe, você vai ter vídeo ensaios, react, um pouco dos anos 90, né? Uma pitadinha ali de anos 90, com a gente falando ali sobre arte, cultura, história, filosofia, que é um modelo novo de vídeo, mas que se conecta muito com o passado do Meteoro, o nosso primórdio, assim. Então, te convido a se inscrever, se você quiser, no youtube.com.br tvcringebrasil. e deixa eu falar pra vocês que você já imaginou uma cidade sem carros? Pode parecer até uma ideia radical, né? Mas é mais razoável do que parece e quem já experimentou não quer voltar atrás e a gente fala aqui também sobre isso neste vídeo que está pra sair, hein? Se você está assistindo esse vídeo ainda antes das nove da noite do dia 11, do sete, está pra sair. Se você está vendo esse vídeo depois, já está lá. Então, é só chegar, se inscrever e assistir, tá bom? Grande abraço, até a próxima.